Car PG on my bones, get a couple ILB's After every fucking show Ela rebola o pouposão Ai meu Deus fico maluco Foo parando atrás dela e fazendo flip DJ Skype DJ Jonathan Souza Bosch Baranô a canela E baranô a canela E vazê-nos Baranô a canela E baranô a canela E vazê-nos Jay westəbhfsk comandó porrador Ela rebola oай mo Meu Deus, fico maluco Vou parando a cadeira e fazendo Vucu, 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 vucu Vou parando a cadeira e fazendo Foi parando atrás dela, foi parando atrás dela E fazendo BJ Jonathan Souza Parando a cadela e parando a cadela e vazendo Parando a cadela e parando a cadela e vazendo Transcrição e Legendas Pedro Negri